Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas! Sejam bem-vindos ao canal Diversão Ilimitada, o meu nome é Christian e hoje falaremos de Bom Dia, Verônica, livro lançado pela Darkside Books já faz um tempo e que agora será adaptado para a Netflix em forma de série, com estreia em 1º de outubro. Mas antes, uma dica para você, se você não se inscreveu no canal, se inscreva para dicas semanais de histórias em quadrinhos, jogos tabuleiros e livros. Pois bem, antes de falarmos da adaptação deste livro para a série da Netflix, temos que falar do livro. Este livro é assinado por Andrea Kilmore. Quem é Andrea Kilmore? Andrea Kilmore não existe. Sim, Andrea Mata Mais seria apenas um pseudônimo, uma brincadeira já confessada pelos escritores. Rafael Montes e Ilana Casoy são os verdadeiros escritores da obra. Uma coisa importante, se você não leu, o livro não sabe nada, não se preocupe, aqui eu não vou dar nenhum, praticamente nenhum spoiler. O livro é uma ficção policial, na verdade um suspense policial, que acompanha a escrevã de polícia Verônica Torres, que tem uma vida pacata, rotineira, sem graça, até que num determinado dia ela presencia uma situação bem grave, bem bizarra, que vai mudar sua vida completamente. Eis então que a protagonista, Verônica, ela decide iniciar uma investigação e vai se envolvendo em situações cada vez mais perigosas, bizarras e dramáticas, eu diria. Importante dizer que o livro é um suspense policial, porém recheado de terror, terror górico, inclusive. Você tem várias situações de tortura, abuso sexual, violência extrema, sadismo, então esteja preparado para tudo isso. Tudo isso está amarrado dentro de um contexto e o ritmo que as coisas acontecem é muito bom. Para você ter uma ideia, eu comecei a ler, eu me propus a ler uns três, quatro capítulos inicialmente e fui parar no oitavo, porque as situações vão ocorrendo num ritmo muito bom que vai prendendo a leitura. Ele não se preocupa muito em detalhar coisas desnecessárias. O que é detalhado é o que tem que ser detalhado e a história é contada através de dois núcleos narrativos. Um, que seria em primeira pessoa, o narrador em primeira pessoa, que seria a Verônica Torres. E o segundo núcleo seria a personagem Janete, esse seria o narrador em terceira pessoa. Janete seria a esposa do policial Brandão, uma dona de casa casada com um policial. E é aí que você, no caso da Verônica, você acompanha toda a investigação que ela faz, que ela começa do zero, e muitas vezes vai dando com os burros na água. Isso é interessante. Ela se aproxima de uma investigação real. Muitas coisas que ela vai investigando não vão dar em nada. Ao contrário, ela vai se envolvendo às vezes em situações, no caso uma situação bem específica, bem violenta, e você vai ficar perturbado com isso. Misturado a tudo isso, você tem a vida particular da Verônica, que também vai se misturando com a trama, vai interferindo na investigação. Tudo isso num ritmo muito legal, sem perder o ritmo, como eu já falei. Uma coisa muito importante aqui, que é retratada, que não passa desapercebida, seria quase que uma denúncia. Apesar de ser uma ficção, mas é uma denúncia, visto que várias coisas que acontecem no livro acontecem na vida real, infelizmente, inclusive no nosso país. Seria a violência contra a mulher. Aqui você vai ver todas as violências possíveis em vida, inclusive no pós-vida, que podem ser feitas às mulheres. Então, não só isso. O que é legal também é que você tem uma protagonista mulher que se levanta contra isso e vai buscar uma solução para o que ela está vendo. Como eu disse, a leitura tem um ritmo ótimo, você vai ficar preso nela, vai te prender sua atenção. Você tem várias pontas, que às vezes você acha que vão ficar soltas e depois vão se amarrando. Tem uma ponta no fim, uma ponta, que ela só se amarra na última página. Não vou falar, obviamente, o que é, mas você vai ficar, puta, mas já foi, né? Acho que terminou por aí, não. Ela é amarrada na última página de uma maneira, maneira assim, maravilhosa. Você vai adorar. E agora, o que esperar da Netflix, dessa adaptação da Netflix? Primeira coisa, obviamente, são coisas diferentes. Você tem o livro, que basicamente é a sua imaginação que cria tudo que você está vivenciando no livro. Você tem o audiovisual que a coisa vai estampar na sua cara. Então, o que eu vou falar aqui é um feijão com arroz básico. A primeira coisa é que você vai ter uma grande perda quando você transfere isso para o audiovisual. Então, todas as questões psicológicas, o detalhamento psicológico dos personagens que narram a história, seja em primeira pessoa, que seja a Verônica, seja em terceira pessoa, por causa da Janete, que também, apesar de ser em terceira pessoa, ele detalha muito o que a Janete está pensando, tudo isso vai se perder. Porém, você ganha muita coisa. Você ganha o suspense na forma dos vários silêncios, a desaceleração do ritmo que você tem em um suspense visual. Então, tudo isso você ganha, obviamente. Por mais que você tenha esse suspense no livro, ele é feito de uma outra maneira. Você vai lendo o silêncio, ele é lido. Não existe um silêncio total. A sua cabeça está construindo as imagens. Outra coisa seria as subtramas, que no livro você tem algumas subtramas que são contadas muito rapidamente. Por exemplo, você tem a subtrama de uma índia, uma personagem indígena, que no livro ela é contada de uma forma bem rápida, a história da vida dela, que provavelmente na série você pode explorar isso em até mais de um capítulo. Você tem também a questão de uma traição, uma infidelidade que acontece também na trama, que também ela é contada bem rápida, acho que um ou dois capítulos no livro, que com certeza na série isso pode ser explorado assim de uma outra forma, até mais ampla, maior e tudo mais. Além de outras subtramas que podem ser criadas. O livro é ótimo, ele é redondinho, mas ele dá brecha para muitas outras coisas, algumas coisas que com certeza o processo criativo permite. Enfim, eu estou extremamente empolgado porque o livro é ótimo, vai te prender e você não vai parar de ler enquanto não chegar no final, você vai se surpreender. Inclusive a versão que eu tenho do livro, vou mostrar aqui, é a primeira versão, tá? É a versão de capa escura, tá aqui ó. Essa edição ela já não é mais vendida pela Darkside, talvez você ache na Amazon, alguém que tenha alguma livraria que ainda tenha estoque à venda disso. A versão nova é a capa branca, tá? Que tem a pata, o pé né, de uma ave aqui na capa. Capa bonita também. Aqui, detalhe né, nessa primeira edição não tem o nome dos autores, apenas da Andrea Kilmore. Andrea Mata Mais, pseudônimo aí dos verdadeiros escritores. Bom, agora vem a questão. Vejo o livro primeiro ou espero para ver a série? Bom, o livro você tem que ver, o livro é maravilhoso. E outra coisa, o que você tem em um você não tem no outro. Então, muita coisa, como eu já falei, que é detalhada no livro não vai aparecer na série. E a série, por sua vez, poderá explorar coisas que no livro foram passadas rapidamente. O livro não é um livro longo, é um livro de menos de 300 páginas, 256 páginas. Então, é um livro relativamente rápido para ler. Se você quiser deixar para ter a surpresa guardada para a série, tudo bem, você espera, mas tem que ler o livro depois, tá? Para ter a sua experiência aí completa desta obra excelente dos escritores Rafael Montes e Ilana Cazói. E se você gostou e já quer aproveitar e adquirir o livro, vou deixar o link aqui na descrição. ou seja, você aproveita e também ajuda o canal a prosperar, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, você tenha se divertido e esperamos aí pela série maravilhosa que chega dia 1º de outubro. Ok, pessoal? Grande abraço, valeu, até mais e tchau!